Música Te agradeço pela minha família E por Tua presença no meu lar Te agradeço pelo pão de cada dia Que o Senhor nunca deixou faltar Te agradeço pela nossa harmonia Só em Ti, Senhor, podemos confiar Já Te agradeço pelas Tuas maravilhas E os milagres que ainda há de operar A minha família é bênção do Senhor Me ensina a tratar Minha família com amor Edifica minha casa Para o Teu louvor A minha família É um presente do Senhor Te agradeço pela minha família E por Tua presença no meu lar Te agradeço pelo pão de cada dia Que o Senhor nunca deixou faltar Te agradeço pela nossa harmonia Só em Ti, Senhor, podemos confiar Já Te agradeço pelo pão de cada dia E por Tua presença no meu lar E por Tua presença no meu lar Me ensina a tratar Me ensina a tratar Minha família com amor Edifica minha casa Para o Teu louvor A minha família É um presente do Senhor E por Tua presença no meu lar A minha família A minha família É um presente do Senhor É um presente do Senhor Me ensina a tratar Minha família Com amor Edifica minha casa Para o Teu louvor A minha família A minha família É um presente do Senhor A minha família É um presente do Senhor A minha família É um presente do Senhor E por Tua presença no meu lar E por Tua presença no meu lar E por Tua presença no meu lar E por Tua presença no meu lar